Muito bom, muito bom. E você lembra, assim, fazendo uma recapitulação lá, quando você estava olhando as lives e tal, o que que pintou na tua cabeça, assim, de objeção mesmo? Se é que pintou alguma coisa, mas o que que pintou, assim? Você pensou que era ator, ou pensou o que ali, sabe? De objeção mesmo. Não, eu lembro que todo mundo tem um momento que é conquistado, né? O senhor me conquistou, exatamente, no momento que o senhor falou que acreditava numa academia menos hostil, que não precisa de concorrência acirrada, que nós podemos compartilhar e crescer juntos. Foi o momento, porque é tudo que eu acredito. Eu acredito numa educação cada vez mais humanizada, e sobretudo na pós-graduação, que é tão pesada. Dá pra gente ser leve, dá pra gente ser amigo, e produzir com qualidade, que é o mais importante. Eu acho que esse foi o momento, a paquera foi concluída ali. Me ganhou pra sempre. Que bom. Uma metáfora divertida. E é bom que a gente vai intensificar essa parte, né? Da comunidade, eu não sei se você chegou a ver, mas ontem eu tava consultando vocês, né? Ontem ou anteontem, sobre uma nova ideia, pra gente aumentar essa parte da entreajuda no PPA. Vai ser uma surpresa aí que vai vir, né? Pra aumentar esses encontros, né? Eu acho sensacional. O último, então, foi... Fomos quatro meninas, então foi o papo de Luluzia maravilhoso. A gente nem viu a hora passar. E não só de troca acadêmica, acho que é de troca de vida também. No final, essa relação, esse partilhar de ideias acadêmicas ou não, faz a gente crescer, faz ser melhor, faz produzir melhor. Só contribui positivamente, de toda forma. Pô, que legal. E você tá há mais ou menos um mês e... Um pouquinho menos de um mês e meio, né? Mais ou menos isso. E aí, já teve resultado? O que foi de resultado pra você? Olha, eu acho que, sem ser repetitiva, mas o acolhimento, a questão, esse senso de fazer parte de uma comunidade e de estar perto de pessoas que compactuam com essa questão da educação humanizada, de academia, sem exagero, mas numa academia menos hostil, mais feliz. A questão do... dos métodos de estudo, maravilhoso. Tudo que eu pude assistir de aula até agora do PPA me ajudou muito, porque nós, às vezes, não temos esse tato, né? A gente... Eu, pelo menos, vinda também de uma academia portuguesa que cobra muito isso, muita teoria, muita dedicação, às vezes a gente tem o hábito de não colocar em prática. A gente lê muito, estuda muito, mas na hora de materializar tem dificuldade. Então, o PPA me ajudou sobremaneira nesse sentido. No senso de comunidade, a tua disponibilidade como professor, como... mais que professor, como amigo, as dicas úteis, a boa vontade, os bônus, os eternos bônus, você sempre oferece muito mais do que promete. é uma inspiração, é uma motivação e uma inspiração para o que eu desejo ser como professora também. Então, só a positividade, só a obrigação. Eu tenho esse problema com bônus mesmo, né? Mas eu vou melhorar. Não, não. Se melhorar, estraga. Tá bom. Eu tenho esse probleminha, mas tá tranquilo. E, Maricela,